RX 6600 contra RX 7600, vale a pena você ir para a nova geração? Vale a pena você pegar o da geração antiga, bora ver um pouquinho disso? Bem-vindos ao canal da Terra, eu sou o Robertinho e a gente está aqui fazendo mais um vídeo agora de comparação entre a RX 6600 da série RX 6000 e a RX 7600 da série RX 7000. Vale a pena você já ir para esse modelo mais atualizado de uma nova geração pagando um pouquinho a mais? Ou vale a pena dar aquela economizada e pegar a RX 6600? Vamos falar um pouquinho sobre as especificações de cada uma delas e daí mostrar o desempenho em jogo, bora lá? Mas antes de tudo, não esquece de já deixar o like aí embaixo e lembrando no final do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, é só comentar que a gente vai te ajudar. Também não esquece de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, fechou? Então vamos direto ao ponto. A RX 6600 foi lançada em outubro de 2021, então ela já tem dois anos desde seu lançamento e a RX 7600 foi lançada em maio deste ano, 2023. Então elas entre si tem ali um ano e meio, um ano, seis, sete, oito meses ali entre uma e outra. Esse tempo, foi desenvolvido novas tecnologias? Foram. Foi implementado? Vai fazer muita diferença no seu gameplay, um modelo ou outro? O processador gráfico da RX 6600 seria o NAV23, já o processador gráfico da RX 7600 seria o NAV33. E algo que muda entre essas duas placas, que é super importante, é a arquitetura. A RX 6600 é RDNA 2.0, já o próximo modelo da RX 7600 é RDNA 3.0. Mas tem algumas características que as duas tem igual, como por exemplo, 8GB de memória GDDR6 em um barramento de 128 bit. Agora, o consumo de energia dela é bem parecido com a outra mesmo, 132 watts para 160 watts. Então vai ter sim um consumo maior de energia se você fizer o pulo para RX 7600, mas do mesmo jeito vai ter um pulo também de performance. A gente já vai ver isso. Agora, os recursos gráficos, o DirectX, o OpenGL, Vulkan, é tudo, eles ambas são compatíveis com todos eles nas suas versões mais recentes. Nisso, não vai ter uma diferença. E pelo site Tech Power Up, numa performance relativa, que isso leva em consideração vários jogos, vários programas, vários benchmarks, O RX 7600 tem 26% a mais de performance comparando com a RX 6600. E a diferença de preço entre as duas, com o preço da RX 6600 caindo, como ela está, você consegue encontrar ela a 1199 agora no site da Terra. Mas lembrando que como o Samsung é uma placa muito desejada e é uma das placas mais vendidas aqui, Acaba sendo que ela sai e vem várias vezes por questão de que compra todo o estoque e daí vem mais estoque e daí compra rapidinho. Então você tem que ficar de olho nela. Já a RX 7600 se encontra ela um pouquinho acima de R$ 2.000 ou perto ali da faixa de R$ 2.000. Então, em preço tem uma diferença considerável também. Agora vamos para o que interessa, que é o que você está procurando, que é o teste em jogos. Vamos ver um pouquinho em como essas duas placas vão se sair em alguns jogos. E para a gente não ter nenhum tipo de gargalo nesse PC, a não ser a placa de vídeo, para a gente forçar o máximo da placa de vídeo, A gente pegou um prestador bem parrudo, que é o Ryzen 7 7800X3D, obviamente DDR5. Então a gente pegou um PC topzera, colocamos essas placas que são placas mais custo-benefício, Para ver como que elas vão se sair quando não tem mais nada segurando elas para trás. Então no primeiro jogo temos The Last of Us Part 1 no Full HD, no 1080p, no preset ultra, Lembrando que não é 100% necessário, você consegue usar o preset high e não vê muita diferença em questão de fidelidade gráfica. Nós temos na RX 6600 uma média de 44 FPS e 1% low de 35. Já na RX 7600 temos uma média de 52 FPS e 1% low de 41. Isso não quer dizer que essas placas são fracas, que elas, nossa, meu Deus, não conseguem nem rodar 60 FPS The Last of Us. The Last of Us é um jogo pesado, é um jogo que no começo já estava muito mal otimizado, Mas lembrando que a gente está testando no preset ultra. Preset ultra não é o padrão, preset ultra é exagero, exagero. Não tem uma palavra melhor do que exagero para falar do preset ultra. Vai no preset high se você quer uma fidelidade gráfica boa, Que você vai colocar entre high e ultra, se nem vai perceber a diferença direito, E você vai ganhar um pouquinho de FPS, mas como a gente quer ver onde elas chegam no máximo de performance, Gastando ela 100%, a gente colocou no preset ultra. Já no Jedi Survivor, no 1080p, no preset épico, com o ray tracing desabilitado, E sem nenhum tipo de DLSS e FSR nela, Tivemos uma média de 51 FPS com a RX 6600, E um 1% low de 40 FPS. Já na RX 7600, tivemos uma média de 60 e 1% low de 50. Lembrando, outro jogo que a gente colocou no épico, Colocamos no máximo gráfico que dava no jogo, Mas sem ver ali o como que ficaria no high. A gente está vendo o quanto que essa placa consegue, E esses resultados para um jogo campanha são ótimos, Principalmente para um jogo mais pesado como esse. Já no Battlefield 2042, que é o jogo mais pesado para o seu processador, No 1080p, no preset ultra, a gente teve uma média de 89 FPS, Na RX 6600, com 1% low de 62, E já na RX 7600, uma média de 126 FPS, com 1% low de 79. Como é o jogo mais pesado para o processador, A gente está com o processador mais parrudo, A RX 6600 e a RX 7600, Conseguiram um fácil passar ali da marca, De 60 FPS, para jogar um jogo como o BF 2042, Que honestamente, você já sabe, Não precisa estar no gráfico ultra, Não precisa mesmo, é o jogo mais competitivo, É mais valorizado o FPS do que a qualidade gráfica, Então, já tem um ótimo resultado, Mesmo na qualidade gráfica mais alta. Já no Red Dead Redemption 2, no 1080p, Favorecendo a qualidade, Na API do Vulkan, A gente teve uma média de 62 FPS, E 1% low de 51 FPS na RX 6600, Já na RX 7600, uma média de 79 e 1% de 67. Outro jogo campanha, Outro jogo com ótimos FPS. E no Forza Horizon, no 1080p, No preset extremo, Tivemos uma média de 56 FPS, E 1% low de 22. Já na RX 7600, Tivemos uma média de 81 FPS, E 1% low de 65. Uma coisa que você pode ter percebido aqui, É que o 1% low da RX 6600, Ficou bem abaixo do que o esperado. Mas, isso pode ser em questão de driver, Por realmente, Ser uma placa de 2 anos de idade, Com tecnologias um pouquinho, Um pouquinho, eu digo um pouquinho mesmo, De tecnologias um pouquinho mais antigas. Mas, como você pode ver, O único jogo que teve algo parecido com isso, Você não precisa se preocupar, Que vai ser isso em todos os jogos, Sem casos bem específicos. E por último, Temos Cyberpunk 2077, No 1080p, No preset ultra, Com o ray tracing desligado, E a RX 6600, Conseguiu uma média de 74, E 1% low de 61. Já a RX 7600, Teve uma média de 102, E 1% low de 84. Cara, Para um jogo como esse, Que tem uns gráficos lindos, Você jogar no preset ultra, Com o FOS assim, Ambas já tem ótimos números, Para você acompanhar. Então, Como vocês viram, Ótimos números em vários jogos, Mesmo sendo placas mais custo-benefícios, Que você consegue encontrar, Um pouquinho acima de mil reais, No exemplo, A RX 6600, Você consegue ter uma ótima experiência, No 1080p. Principalmente, Se você baixar os gráficos, Do épico, Extremo, Ultra, Para o high, Que ainda você vai ter, Uma experiência animal. E lembrando, Comprando RX 6600, Ou RX 7600, Você leva para casa, Starfield, Uma campanha bem legal, Uma das melhores campanhas, Que eu já vi, Você comprando uma placa dessa, Ganha o Starfield, Para você levar para casa. E lembrando, Que não é só isso, Tem várias placas de vídeo, E processadores da AMD, Que comprando, Você leva para casa, O Starfield, Na sua versão normal, Ou na sua versão premium, Que você tem acesso, Adiantado, Beleza? Então, Por hoje é isso, As conclusões, Fica para você tomar, Qual que você prefere, Como você viu, O RX 7600, Tem uma performance melhor, Mas também, Acaba tendo um preço, Mais elevado, Beleza? Deixa o teu like aí, Comenta aí embaixo, O que você achou, E se inscreve, Para não perder nenhum vídeo, Fechou?